Nero, um imperador, psicopata, cruel e assassino, e de Jardias, de Vasconcelos, A Agripina, uma mulher bonita e sensual, usava do sexo para conseguir seus objetivos. Foi exatamente por meio do mesmo que levou seu filho Nero, psicopata e bandido, a ser o imperador de Roma. A história política do Império Romano, Júlio César foi assassinado pelo seu filho, Assume o poder, o seu sobrinho Otávio, formando um novo triunvirato, com Antônio e Lépido, Como antes, César, Pompeu e Crasso, Otávio, denominou-se de Augusto, o que significa Deus, César, Augusto, com sua morte, no ano 15, depois de Cristo, o novo imperador, Tibério, Outro assassino, responsável pela morte de Jesus Cristo, mandou matar Jesus, antes, condenando-o como terrorista. Em 37, depois de Cristo, com a morte de Tibério, o novo imperador, Calígula, foi assassinado, Sendo seu substituto, o seu tio Cláudio, um velho, nojento e psicopata. Vivia bêbado, apaixonou por Agripina, uma prostituta de luxo. Agripina, mandou matar o seu primeiro marido, objetivo casar com o imperador, sonhava transformar Nero em imperador de Roma. Foi exatamente o que aconteceu, Nero nasceu em 37, depois de Cristo, tinha 11 anos, quando sua mãe transformou-se em imperatriz. A Agripina, era inteligente, sabia do histórico do imperador, mandava matar as esposas, quando estava interessado em outra mulher. Agripina, envenena e mata o imperador, o imperador Cláudio, objetivo era transformar Nero em imperador de Roma. Cláudio, tinha outro filho, conhecido como o britânico, foi também assassinado por Agripina. Uma mulher, mulher muito esperta, sempre usou do sexo para conseguir seus objetivos. Aproximou-se de um general, cujo nome, Borros, transformou-se em seu amante. Ele era comandante das forças armadas de Roma, usando da espada, obrigou o senado eleger Nero como o novo imperador. Sendo ainda muito jovem, deixou o governo em mãos de Agripina, com seu amante e o filósofo Seneca, o qual procurou lhe dar formação cultural. A agripina obrigou Nero casar com Otávia, a filha do imperador Cláudio, abandonada por Nero, pois foi viver com uma prostituta grega. Em seguida, Nero apaixona por Popeia, a esposa do seu melhor amigo, Otto. Entretanto, Popeia era bonita, igualmente sem caráter, desejava ser a imperatriz de Roma. O grande historiador, tácito, relata a história, Popeia articula um plano para casar com Nero, primeiro separa do seu marido, arma para Nero. Uma história, como se Otávia tivesse lhe traído, sendo a referida assassinada. Por último, Agripina estava separada de Nero. Popeia conseguiu convencer a Nero que sua mãe tinha um plano para assassiná-lo e retomar o poder, transformando o general seu amante em imperador, imediatamente, Nero manda matar a mãe. Ao descobrir que foi um plano armado por Popeia, Nero mata furiosamente a Pauladas, sozinho no império. Pois tinha também assassinado, o general estava enfraquecido, quando o senado preparava para retirá-lo do poder. Apavorado, manda colocar fogo em Roma. Na parte nobre da cidade, onde moravam os senadores, o objetivo era matá-los por intermédio do incêndio. Tinha como inimigos, os cristãos, Nero responsabiliza os referidos, como se fossem eles culpados pelo incêndio. Manda prender milhares deles, colocando em uma estaca, jogando derivado de petróleo no corpo, iluminando Roma, a última grande loucura do imperador psicopata. Cercado pelo exército do senado, provoca o seu próprio suicídio por meio de um servo. Deste modo, é o fim de um dos maiores psicopatas do poder político em Roma e de Jardias. Viva as conselhos!